Meus amigos e amigas que nos acompanham pelo site da editora Cleofas, é uma alegria poder receber aqui um grande amigo de muitos, de muitos anos, Padre Roger, Padre Roger Luiz da Canção Nova, que dispensa comentários, né? Amigo do peito, não é, Padre? E nós estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre o Natal. Estamos aí às vésperas do Natal, né? Celebrando já o Natal. Mas, sabe, Padre Roger, uma coisa que eu queria colocar aqui, muitas pessoas não conseguem viver um Natal feliz. Para a maioria, graças a Deus, é a festa da alegria, né? Claro, Cristo nasce nos corações das pessoas. Mas tem aquelas pessoas, sabe, que às vezes numa festa de Natal tiveram uma decepção, às vezes perderam um parente, ou então não tinham dinheiro para fazer uma festa, para dar um presente para o filho, né? A gente não conhece essas histórias, né? Como superar isso? Em primeiro lugar, dizer que para mim é a alegria de estar aqui e a gente aproveitar desse canal de evangelização, de formação, né? Que é o site da Cleofas. E com certeza está fazendo um bem imenso para muita gente, né? É uma oportunidade. A gente tem que entrar em todos os meios possíveis para levar a verdade da palavra e da doutrina da igreja. Realmente, nós percebemos que muitas pessoas, quando chega esse período do Natal, elas acabam ficando deprimidas, entristecidas, exatamente porque traz à tona uma história. Seja uma história de perda, de pessoas que não estão mais presentes para celebrar juntos o Natal, seja por aquilo que o senhor mesmo disse, de algo que aconteceu, de uma infância pobre, de todo mundo ganhar presente e a pessoa não. É verdade. E traz essa marca. Eu vejo que o ponto principal é nós entendermos aquilo que realmente é o Natal e o espírito do Natal. É claro, tem toda essa dinâmica de confraternização, essa troca de presentes, essas reuniões familiares, mas o principal, e aí entender, principalmente nesse ano Santo da Misericórdia, que o Papa Francisco nos proporciona viver, é entender o verdadeiro sentido do Natal, que é o Cristo que nasce, que é o Deus que vem e encarna na nossa carne, na nossa natureza, nasce do seio da Virgem Maria, para nos salvar, para trazer a nós a salvação, inclusive a salvação, a redenção, a libertação de sentimentos de tristeza, de negatividade ou de saudade. A saudade, ela não é negativa, ela é saudável, mas uma saudade que nos entristece, nos abate, nos deprime, não. Ele veio trazer a alegria. Basta nós lembrarmos daquilo que o próprio Evangelho nos traz. Eu vos trago uma grande alegria. O anjo anunciou, nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador. Esse é o sentido do Natal, a alegria. A alegria do nascimento de um Salvador. A partir daí, eu entendo dessa maneira. A compreensão desse mistério da salvação, nos leva a recorrer a esse Deus que vem na nossa natureza e nos liberta desses sentimentos negativos. A gente acredita que Deus pode curar o nosso coração desses traumas do passado, de uma situação de pobreza, de uma situação de limitação, mas também preencher o nosso coração daquela tristeza que às vezes vem por causa de entes queridos que não estão conosco. Mas esse nascimento nos remete a todo o mistério da nossa salvação e que nos dá garantia que um dia também nós nos encontraremos de novo com essas pessoas que não estão conosco celebrando o Natal. Eu creio que a caminhada que nós precisamos fazer é colocar as coisas no devido lugar. Celebramos, sim, a misericórdia de Deus que se encarna, o rosto, a face da misericórdia nesse menino Deus. Celebramos uma festa, uma festa que traz para nós uma alegria, uma certeza de salvação. Eu comparo mais ou menos, Padre Rosa, guardando devido a proporção com o sofrimento de uma pessoa que perde alguém querido. Você já perdeu seu pai, eu já perdi minha esposa, outras pessoas queridas, meu pai, minha mãe. E a experiência que fica é a seguinte, só a fé supera esse sofrimento. Só na fé a gente consegue sublimar. Quer dizer, é entregar para Deus, confiar em Deus e não ficar olhando para trás. Eu acho que essas pessoas não podem ficar, porque o Natal é uma festa muito forte, é uma mística, paira no ar. É presente, é presente, as pessoas se confraternizando, é uma coisa muito forte. Mas eu penso que não pode ficar olhando para trás mais. Tem que olhar para frente. E na fé, na fé superar isso. Certo? Exatamente, a fé nos coloca para frente. A gente tem duas tendências, ou a gente vive muito no passado ou vive muito no futuro. E isso nos rouba o presente. A única coisa que está na mão da gente. A única coisa que está na mão da gente, viver a beleza do presente. De viver essa celebração. Ah, Padre, mas eu vivo sozinho, eu não tenho ninguém. Você tem um Deus que é o Emmanuel, o Deus conosco que disse, estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Celebrar o Natal e celebrar essa certeza de fé. E como o professor disse, é a fé que nos faz olhar para frente. Que não nos deixa ficar presos ao passado, mas nos faz caminhar, continuar, não parar nessas situações, mas avançar. Principalmente nesse crescimento, nessa visão mais aprofundada daquilo que é o mistério que nós celebramos. Daquilo que é essa grande graça da celebração do Santo Natal. Esse menino que nos foi dado. Esse Deus maravilhoso que se deixa tocar. Imagina dois seres humanos, se a gente for olhar numa contemplação profunda, a gente entra num êxtase de alegria. Nunca dá todo o sentido do mistério. O sentido do mistério. Eu fico pensando, como que José e Maria ficaram olhando, tocando, cheirando o Deus. Deus da presença de uma criança. Uma criança tão frágil. Um Deus que não cabe no universo. E totalmente abandonado. E totalmente abandonado. Uma gruta de animais. Uma gruta de animais. Sendo cuidado por seres humanos. Claro que Deus trabalhou ali no coração da Virgem Maria, ela foi concebida sem o pecado. Nós sabemos de tudo isso. José também ali na justiça, na fidelidade dele. Nós vamos vendo um trabalho de Deus nos pais, mas eu fico imaginando. O senhor que é pai, você imagina se o senhor tivesse recebido no lugar de São José? Então é um mistério que a gente não consegue alcançar. A gente silencia, adora e compreende principalmente um Deus que é tão grande que ele tomou a decisão de se fazer pequeno para se tornar acessível a nós. São Paulo fala que se fez pobre para nos enriquecer. E eu acho que um outro ponto que pode também curar os corações das pessoas é perceber que nesse fato tudo, Deus que se faz homem, depois morre numa cruz, está aqui o crucifixo, o profundo amor infinito de Deus por nós. Como nós somos importantes para Deus em paz. Ele não ia morrer numa cruz se a gente não fosse... Quer dizer, a alma de cada pessoa tem um valor diante de Deus, é que ele fala, não quero perder nenhum. Deixa as 99 ovelhas lá, vou buscar uma, né? É impressionante. Quer dizer, então eu penso também que a consciência desse amor que Deus tem por cada um de nós, individualmente, São Paulo fala, ele morreu por mim, Gálatas 2, não é morreu de modo assim, fluido, não, ele morreu por você, ele sabia seu nome, quis que você existisse e morreu por causa de você. E veio ao mundo nesse Natal, pequenininho assim, desprezado. Então eu penso que é esse sentimento também que leva a gente a esquecer tudo aquilo que passou de ruim lá atrás, o passado já foi, né? É isso aí. É isso aí. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enfiou o seu Filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio que esse passo é preciso ser dado, a gente precisa superar tudo isso. Enquanto o senhor falava, me vinha assim a imagem de que se a gente não toma cuidado hoje e não busca superar esses sentimentos, buscar a cura de tudo isso, é como a experiência que Maria e José viveram batendo na porta das hospedarias, pedindo abrigo para o menino nascer e as portas não se abriam. Se a gente fica parado nisso, a gente não acolhe o nascimento dele no nosso coração. E a gente perde quanto aquele povo que não abriu a porta para acolher Maria e José, uma grávida que estava ali para dar luz, não perdeu no sentido de fazer uma experiência. Então, nós precisamos abrir o coração. Mesmo que o nosso coração seja uma gruta que precisa ser limpa, precisa ser purificada, eu imagino ali o trabalho que José teve junto com Maria para preparar o lugar um pouco mais digno para Jesus nascer. Então, nós precisamos abrir as portas do nosso coração para essa habitação, para que Deus venha habitar e aí sim o nosso coração seja transformado e, principalmente, nós experimentemos os frutos daquilo que nós celebramos, que é essa alegria da salvação. E outra coisa, Padre, que eu vejo o seguinte, a igreja, a fé cristã valoriza muito a alegria, né? Alegraivos sempre no Senhor, São Paulo diz, repito, alegraivos. Alegraivos. Os santos diziam, não cultiquem a tristeza. A tristeza seca os ossos, mata a pessoa. E é uma forma de enfraquecer a fé da pessoa, né? Exatamente. Então, eu penso também que é preciso para vencer todo esse passado triste que alguém possa ter experimentado próximo do Natal, rejeitar essa tristeza em nome de Jesus. E eu vou pedir para o Senhor encerrar essa nossa conversa, temos aí um, dois minutos, só fazer uma breve oração por essas pessoas. E terminar com a bênção, para eles vencerem essa tristeza. Com certeza. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Passou que era velho, tudo se fez novo. Senhor, essa é a certeza que nós trazemos no coração. O Seu nascimento nos traz essa novidade espiritual. Nós somos salvos. O Senhor veio nos amar. E eu quero agora pedir, nesse ano da misericórdia, com muita compaixão e com muito amor, que o Senhor alcance o coração de cada um desses irmãos e dessas irmãs, que de alguma maneira, por causa de algum motivo, estejam cultivando no coração a tristeza, o abatimento, e não conseguem, não conseguiam até agora, vivenciar aquilo que é verdadeiramente o Espírito do Natal, a Sua presença, o Seu nascimento. Eu quero pedir que, pela Sua graça santificadora e redentora, o Senhor possa curar esses corações e trazer para a vida de cada um desses irmãos a cura, a alegria verdadeira, que não vem de um presente, que não vem de festa, mas vem da certeza da salvação. Cura, Senhor, o coração desses irmãos e abençoa a vida de cada um deles. Eu peço isso, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, e que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, sobre o Seu Natal, que seja um Natal verdadeiramente feliz, porque Jesus Cristo veio nos salvar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.